O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, terceiro ano. Quarta-feira, última aula do dia, né? Depois tem as atividades do professor. Aula de língua portuguesa. Bom dia, professora Kelly. Bom dia, professora Viviane. Bom dia, turma do terceiro ano. Preparados para a aula de língua portuguesa? Quero ver todo mundo participando. Professora Vivi, boa aula. Obrigada, professora Kelly. Turminha, ontem nós começamos a fazer uma atividade aí, lembra? Parte 1 e hoje nós vamos finalizar o que a gente começou na aula anterior. Para quem não acompanhou a aula ontem, nós estamos fazendo as etapas. Nós estamos juntinhos desenvolvendo as etapas de uma produção de texto. No caso aqui, a produção do final de um conto desconhecido. Então, nós já fizemos aí algumas etapas e hoje a gente vai finalizar. Para você que estava acompanhando a aula e para você que chegou agora e não teve a oportunidade de acompanhar a aula ontem, só para a gente retomar. Primeira coisa que a gente fez, leu a parte conhecida do conto. Então, a gente leu, conhecemos o conto que a gente ia trabalhar, porém, o final ficou por responsabilidade nossa. Terminando a leitura, nós fizemos os levantamentos do conhecimento, dos acontecimentos que a gente conheceu ali na primeira parte. Por quê? Eles vão dar condições de a gente construir hoje o nosso final. Mas antes, vamos para a habilidade do dia. Professores, olha lá. Habilidade do dia. Planejar e produzir com certa autonomia contos, fábulas, lendas, entre outros textos do campo artístico literário. Mantendo os elementos próprios da narrativa, ficcionais, o narrador, personagem, enredo, tempo, espaço e ambiente. Gente, então, turminha, hoje o nosso grande desafio é concluir mais duas etapas. A próxima etapa, que seria a revisão, vou pedir para vocês, professores, porque eu não vou ter a oportunidade de realizar a última etapa nesta semana. Então, nós vamos fazer mais duas etapas, se possível. Me ajude, amplie esse conhecimento dos alunos e não deixe de fazer a revisão, que é a última etapa de uma produção e não menos importante. Então, turminha, ontem a gente fez a leitura, só para vocês retomarem. Olha quais foram os acontecimentos. Ó, estes foram os acontecimentos que nós levantamos ontem da primeira parte do texto conhecido. Então, olha. Reino do Lago Verde, onde aconteceu a narrativa. No nosso conto, tem um mago que ele é guardião. Um vilão que chama Noturno. O mago conhecia a magia do lago. O vilão, né, tentou jogar tinta no lago. O mago descobre o plano. E o mago pede para o Noturno ir embora. Essa primeira parte aqui foram levantamentos dos conhecimentos da parte conhecida do conto. Por que é que é importante saber? Porque a gente tem que fazer o nosso final coerente. E esses levantamentos, tudo que já aconteceu na história, vai nos dar direção para a gente fazer o nosso final bonitinho, combinando a parte desconhecida com a parte conhecida. Esta foi uma etapa, a segunda etapa. Não foi isso, Pró? Foi, foi isso. A gente levantou todos os acontecimentos, o lugar e os personagens para que a gente soubesse de tudo que tem na história. E aí a gente deixou tudo em tópicos para a gente não esquecer de nada. Isso, lembrando que não precisa ser frases longas. O importante é você colocar lá uma expressão, uma palavra que lembre você daquele momento do acontecimento do conto. Depois, eu deixei um desafio. A gente precisava decidir qual seria o final do nosso conto. Porque a partir da final, daquilo que eu queira dar continuidade para o meu conto, que eu vou planejar os acontecimentos para chegar naquele final escolhido. Então, ontem apareceu essas duas sugestões. Olha, possíveis finais. Noturno planeja outro plano e se dá mal. Esta foi uma sugestão. E a outra sugestão, noturno tem seu coração transformado. Agora é com vocês. Sim. Qual é a escolha de vocês? Para a gente finalizar. Finalizar o nosso conto. Esse conto. Que final vocês querem? Porque é o final que vai determinar os acontecimentos. Porque a partir da minha escolha, a partir do que eu quero para o meu conto, que eu vou planejar os acontecimentos para chegar naquele final. Qual vocês acham melhor? Noturno, planejar outro plano e se dá mal? Então, o noturno tem o seu coração transformado. Qual é o final que a gente vai dar para o nosso conto? É com vocês. É vocês que vão escolher. Porque é a partir do que vocês escolherem que a gente vai dar continuidade à nossa aula. Qual o final? Professores, por favor, tragam as sugestões dos seus alunos. Qual é o final, professora? Está todo mundo torcendo e querendo um final que ele tenha ali o coração transformado. Transformado. Ah, então preste atenção, turminha. Nós fizemos o levantamento. Colocamos ali dois possíveis finais. Poderia ter mais, tá, gente? Poderia na sala de aula, cada aluno tem a oportunidade de colocar lá. Ah, vamos fazer assim, assim. A gente coloca todos os possíveis finais. Quando a gente escolhe um, aí sim, tudo a gente vai fazer, planejar para acontecer aquilo. Então, vocês querem que o coração é uma segunda opção? Exatamente. Todo mundo. É unanimidade, professora. Então, o nosso final do conto vai caminhar. Tudo que a gente planejar vai ser para que isso aconteça. Noturno tem seu coração transformado. Observaram? Agora que a gente escolheu como vai terminar nosso conto, a gente já sabe. O final do nosso conto é o noturno com o coração transformado. Agora a gente tem que planejar o que vai acontecer para que esse final seja garantido. Nós vamos planejar passo a passo o que a gente vai querer fazer aí para que a gente chegue nesse final. Vocês me ajudam? Vamos lá, professora Kelly? Então, vamos lá. Planejamento, ó. Planejamento do texto. A gente já conhece o conteúdo do nosso conto, já conhecemos os personagens, o cenário, né? Ali o enredo. Já escolhemos o final que a gente quer para esse conto. Agora a gente tem que planejar. Para isso acontecer, quais são os acontecimentos que podem aí aparecer no desenvolvimento do nosso conto? O que você acha, professora? É esse passo a passo para a gente chegar até a transformação do coração do noturno. Isso, passo a passo. O que vai acontecer? Lembrando que como a gente está planejando, ainda não estamos escrevendo o nosso conto, não precisa ser frase longa. Pode ser tópicos, palavras, pequenas expressões. E aí, professora? Ó, professora, eles já estão quase lá para o final. Mas eu acredito que é importante a gente pensar que o noturno pensou em outro plano. É. Porque do que a gente tinha terminado de ler ali, né? Depois lá que o noturno queria jogar tinta no lago. Então, é importante que ele pense em outro plano. Pode ser, turminha? Então, olha lá. Então, uma possibilidade é ele tentar outro plano. Está vendo? A gente vai colocar passo a passo o que ele vai fazer até chegar no coração transformado. Então, outro plano. Um plano. Então, eu vou colocar aqui outro plano. Sim. E a gente podia pensar no que seria esse outro plano, né? Quando a gente fala que ele vai fazer outro plano, que plano seria esse? É importante. Tem vários planos. Que plano poderia ser? Ah, eu acredito. A gente tinha lá a figura dos duendes. Ó, vamos ver se vocês concordam com a ideia da professora Kelly, tá bom? Sim. Vamos lá. Então, eu acredito que ele poderia capturar um duende. Ah, então, olha aqui que a professora Kelly está trazendo para a gente. Precisa de novo o plano, porque a gente vai ter que transformar esse coração aí. E ela está sugerindo a presença, a captura de duendes. O que vocês acham? Pensando que os duendes são fiéis, né? Esses escudeiros ali do guardião. É. Se pega um duende, automaticamente está mexendo ali com o nosso mago. Pode ser? Então, podemos colocar essa ideia, professora? Acredito que sim. Podemos? Então, vamos fazer isso. Para ele ter seu coração transformado, ele vai fazer um plano, capturar um duende. Vamos colocar. Lembrando. Que é um final de contas, é um texto de autoria. A professora está aqui modernizando, mas você, quando for construir o seu, você faz o seu planejamento, tá bom? Mas para este final. O final nós escolhemos juntos. Agora, os acontecimentos, você planeja aí para escrever o seu final. Combinado? A Pro vai modernizar aqui o final da equipe aqui do Centro de Mídias, tá bom? Então, capturar. Doente. Doente. Então, esse vai ser o plano. É. A gente já tem o plano que depois a gente precisa escrever. Elaborar melhor, né? Sim. Desenvolver. A gente só quer as ideias. Outra coisa. Então, ele fez esse plano, professora Kelly. E aí? O que acontece depois deste plano? Se ele pensou em capturar, eu acho que ele vai ter que ir pegar o doente. Vai ter que capturar o doente e colocar no saco. Pode ser um saco? Não sei. Pode ser, turminha? Pode ser um saco. Então, olha lá. As ideias. Eu estou indo com a professora Kelly, tá bom? Lembrando que ela está me ajudando nesse momento, mas aí, na sua casa, você vai criar os seus acontecimentos, porém, o final tem que ser o que a gente escolheu juntos. O doente, o noturno, ter o coração transformado. Então, qual seria a próxima etapa, professora Kelly? Eu acredito que ele vai colocar... Capturar. Vai capturar o doente, porque já é... Colocar o doente. Colocar dentro do saco. Colocar o doente dentro do saco. Esse noturno vai aprontar. Colocar o doente no saco. Nós estamos planejando o que a gente vai escrever no nosso final. Colocar o doente no saco. Isso. E depois, Pró? Ah, eu acho que para dar um pouco de emoção, ele pode fugir para a floresta. Concorda com a professora Kelly? Concorda? Eu estou dando asas para a imaginação da professora Kelly. Então, ela já sabe que ela precisa chegar. Onde que você tem que chegar, professora Kelly? No noturno, tendo o coração transformado. Então, tudo isso que você está pensando vai ajudar eu transformar o coração do noturno. Sim. Olha lá, hein? Então, vamos lá. Ai, que medo. Depois que então, depois que o noturno colocou lá o doente no saco, ele fugiu para a floresta? Fugiu para a floresta. Tem que ter um pouco de emoção nesse final. Então, vamos colocar aqui. Fugiu para a floresta. Porque, por enquanto, ele ainda está com aquela coisa de ter um plano, de sequestrar, né? De capturar um duende e vai fugir para a floresta. Estou pensando nisso, professora Kelly. E eu estou embarcando na sua imaginação. E assim, os nossos alunos e professores e responsáveis que nos acompanham têm a oportunidade de observar o movimento do que a gente está pensando aqui para garantir uma produção de um final de conto, garantindo e respeitando a parte inicial, que é a parte já conhecida por nós. A Rafaela embarcou nessa emoção minha e ela disse que o saco vai ficar um pouco pesado. Então, o noturno vai ter um pouco de dificuldade para fugir. Vai ter que jogar lá. Vai ter que ter uma força ali. Então, professora Kelly, fugiu para a floresta. Já é o suficiente, gente, para a gente transformar o coração. Então, esses três episódios aí, já nos dá condições da gente escrever um texto transformando o coração do noturno? Não. Aí tem que aparecer o mago. Ah, o principal, o personagem principal que conhece a magia. Então, aparece o mago? É, agora ele aparece. Ah, realmente, Rafaela, o saco pesado, demorou um pouco para fugir. Isso, aparece o mago. Isso. Pronto, já podemos escrever nosso texto, professora. Apareceu o mago e o mago faz tudo, resolve tudo? Ah, ele vai usar a magia dele. Ah, então aparece o mago e usa a magia. Posso completar ali? O feitiço, isso mesmo. Estão lá dando uma sugestão para mim de feitiço, a magia, o feitiço. Mago usa magia? Isso. Ah, quem fugiu, quem fugiu foi o noturno com o duende. Eu já estou imaginando com o duende com o saco nas costas, assim, né? Isso, tá, Dormir? E quando a gente está planejando, meus amores, a gente não precisa escrever tudo. A gente vai colocando ali elementos que vai dar condições da gente lembrar de escrever o nosso texto lindinho. Isso que a gente está fazendo é o planejamento do que a gente vai escrever. Quando você planeja, pode ter certeza, a qualidade do seu texto fica muito, mas muito melhor. E aí, professora? São ideias, né, Prô? Para terminar essa história. Isso. São ideias para terminar essa história. E outra coisa, lembrando que nós temos ali que organizar essa ideia para chegar no final que a gente escolheu. Qual é o nosso final? Então, já que ele usou a magia, aí sim o noturno vai ter o coração transformado. Ah, chegamos no nosso final. Sim. Porque todas as nossas organizações aqui das ideias, todos os nossos planejamentos é para que a escolha do nosso final seja garantida. Então, noturno tem o coração transformado? Sim. Então, dizendo lá que essa magia foi boa para ele, transformou o coração, a gente vai ter ótimas dicas ali para escrever. Então, agora, depois que a gente começar a escrever, então, e aí que você vai dar asas para a sua imaginação. Sim. A partir desses tópicos, você vai dar asa para a sua imaginação e vai fazer um texto de autoria lindo, bem bonito, combinando com a parte inicial. Noturno tem seu coração? É, o coração transformado. Agora, turminha, isso aqui que a professora Kelly e a professora Viviane fizeram? Foi o planejamento dos acontecimentos que vai dar condições da gente redigir e escrever o nosso final escolhido. Lembram? Tinha dois finais para a gente escolher. E é a partir da escolha deste final que você planeja. Se a gente tivesse escolhido aqui, ó, noturno planeja outro plano e se dá mal, provavelmente a gente teria que fazer aí outra, teria outras ideias. Sim. Tá? As ideias vão ser sempre pensadas a partir do final que você escolheu. Perfeito? Agora, vocês querem copiar, vou deixar aí. Este é o planejamento que a gente construiu aqui, eu e a professora Kelly, professora Kelly e eu. Planejamento feito. O que a gente começa agora a fazer? Agora a gente vai escrever o nosso final. Isso. Nós vamos escrever o nosso final. E o que vai dar condições disso é a gente ir acompanhando ali o desenvolvimento dessas ideias. Então, em alguns momentos eu vou mudar, ir e vir com a tela para vocês acompanharem, porque aquilo que a gente já escreveu, a gente vai... Ticando. A gente vai grifar para vocês já acompanhar ali. Tudo bem? Então, lembrando, para eu fazer uma boa produção de texto, no caso aqui a gente está fazendo um texto de autoria, e o final de um conto desconhecido, eu leio para eu conhecer o gênero, conhecer a narrativa. Eu faço o levantamento dos acontecimentos, do que já aconteceu, da parte conhecida. Foi o que a gente fez aqui. Eu escolho um final. Foi o que a gente fez aqui. A partir do final escolhido, eu planejo as ideias que vão me levar àquele final. E aí, agora eu começo... A escrever. Ah, é escrever. Olha, para quem achava que escrever é fácil, está vendo? Tem toda uma coisa ali por trás. Ainda falta uma parte, a revisão, que a gente não vai conseguir, mas o seu professor depois vai te ajudar nisso, está bom? Então, vamos lá. Parte final do conto, olha. A professora, lembre-se, neste reino eu sou o guardião do lago e estou sempre alerta. Dias depois... Dias depois... E aí, professora? Dias depois... A gente pode continuar assim, professora Viviane? Noturno já estava com outro plano em mente, porque foi a primeira coisa que a gente pensou, que ele ia ter mais um plano para colocar em prática. Olha aqui, a professora Kelly está trazendo esta informação aqui para dentro do nosso final. Podemos? Sim. Então, vamos lá, professora? Então, dita para mim, por favor. Lembrando que é um ditado ao professor, você dita e eu escrevo. Igualzinho quando a gente está em sala de aula. A professora Vivi não consegue escrever ao mesmo tempo que a gente fala. Então, quando é um ditado, a gente vai ditando pausadamente e acompanhando a escrita dela. Por favor, ditado ao professor. Ela dita, trazendo aquelas ideias que a gente já planejou e juntos vamos construir um final, está bom? Vamos lá, dias depois... Noturno... Noturno... Já estava Com Outro Plano Em mente Em mente Então, ficou assim, ó. Lembre-se, neste reino eu sou o guardião do lago e estou sempre alerta. Dia depois, Noturno já estava com outro plano em mente. Professora Vivi, eu quero continuar. Aí eu vou nos colocar uma vírgula. Você quer continuar? É, nessa mesma. Então, vamos lá. Desta vez... Desta vez... Quer continuar? Então, olha lá, turminha. Desta vez... Ia... Capturar... Um dos duendes. Mago tinha vários duendes, né? Sim. Lembra? Naquela parte que já estava colocada, tinha vários duendes. Então, ficou assim. Em mente, desta vez, ia capturar um dos duendes. Mais alguma coisa, professora? E obrigá-lo... Adorei. E obrigá-lo a contar tudo sobre a magia do lago. Ah, então... Olha, está vendo, gente? Preste atenção. Esta... Opa! Foi rápido. Opa! Foi muito. Esta informação aqui, ó. Outro plano captural do Andy. Olha quanto... Como ficou quando a professora Kelly trouxe para a nossa escrita. Sim. Lembra? A gente teve um tópico. A partir daquele planejamento, olha como ficou aí o acontecimento. Noturno já estava com outro plano em mente. Desta vez, ia capturar um dos duendes. Capturar para quê? Isso. Para quê, Prô? Para obrigá-lo a contar... Para... O... Opa! Para abrir... Opa! Professora, não é... Vamos devagar, Adi. Ansiedade para... Para terminar. O tempo está lindo, professora, mas vai dar tudo certo. Obrigá-lo... Um... A contar... Obrigá-lo a contar... Tudo... Tudo... Sobre a magia... Sobre a magia... Que envolvia... Envolvia... Que envolvia... Que envolvia... Envolvia... Aquele lago. Pessoal, observem que a partir daquele primeiro tópico, Olha a ideia que a professora Kelly trouxe a partir daquele tópico. Só com este tópico, ó... Outro plano, capturar doente. Olha aqui que virou dentro do nosso final. Noturno já estava com outro plano em mente. Desta vez, ia capturar um dos doentes para obrigá-lo a contar tudo sobre a magia que envolvia o lago. A próxima, né? A continuidade do nosso... Da nossa escrita, do nosso final... Opa! A gente vai ter que trazer para cá, ó. A gente vai ter que escrever trazendo essa cena. Colocando o duende no saco. Turminha, nossa aula já está chegando ao fim. Então, o que eu quero propor para vocês e conto com a ajuda de vocês, professores? A partir deste planejamento, faça o seu final para o nosso conto. Passando por tudo isso que a gente fez, ó, a gente já tem o planejamento aí. Já temos aí como a gente usou o primeiro tópico. Aí eu convido vocês, professores, a incentivar os nossos alunos a partir deste planejamento, desenvolver, textualizar, escrever o texto para chegar naquele objetivo que é transformar o coração do nosso amigo lá noturno e que infelizmente o tempo da TV não permite e aí eu preciso muito da parceria de vocês. Professora Kelly, muito obrigada. Eu que agradeço sempre. Lembrando que escrever é um grande exercício e a gente só está começando, certo, professora Vivi? Sim, em outras oportunidades a gente volta, tá bom? Mas eu acredito que deu para mostrar para vocês um pouquinho de como resolver essas etapas. Avaliem a nossa aula, é sempre muito importante, porque a gente busca cada vez mais melhorar nossas aulas para contribuir com o trabalho de vocês aí. Muito obrigada, professores. E até breve. Tchau. Tchau, gente. Fiquem bem. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto